Oi gente, o vídeo de hoje é de Ratatouille. Aqui eu tenho tomate cortado em rodelas, cebola cortado em rodelas, berinjelas cortadas em rodelas e abobrinha cortada em rodelas. A quantidade é a quantidade que vocês quiserem. Eu tô usando uma abobrinha, uma berinjela grande, duas cebolas e dois tomates. Aqui eu tenho, nesta assadeira eu coloquei dois dentes de alhos picadinhos e agora eu vou colocar molho de tomate aqui em cima do meu... em cima dos meus alhos picados. Vou temperar com um pouquinho de sal. Vou mexer aqui tudo aqui no fundo da assadeira. Vou fazer uma cama com esse meu molho de tomate aqui para o meu Ratatouille. Fiz uma caminha com o molho de tomate, agora eu vou montar aqui o meu Ratatouille. Vou pegar rodelas de berinjela, vou pegar agora aqui uma abobrinha, um tomate, um tomate, uma cebola, vou colocar de novo aqui a berinjela, abobrinha, Tomate E a cebola E vou fazer assim Em toda a extensão aqui da minha assadeira Berinjela Agora eu vou colocar tomate Vamos dar um pouco a ordem Abobrinha Cebola Berinjela Tomate Abobrinha Cebola Vou montar todinha a minha assadeira Deste jeito assim com os meus legumes Já preenchi a lateral da assadeira Agora eu vou preencher aqui no meio Já preenchi a minha assadeira com todos os meus legumes Agora eu vou temperar Vou colocar aqui Pimenta Pimenta do reino moída Vou colocar Um pouquinho de tomilho fresco Vocês podem usar o seco também Quem não encontrar o fresco Tomilho A gosto Orégano A gosto também Azeite Bastante azeite Capricha no azeite Sal E forno Vou levar ao forno Até assar Secar bem aqui o líquido E assar Forno a 200 graus Olha só o meu ratatouille 40 minutos depois Já assadinho Tirei do forno Tá morno ainda Fica lindo E delicioso Agora eu vou colocar um pouquinho aqui no pratinho Isso daqui pra quem faz dieta low carb É espetacular É delicioso Além de gostoso É bonito né E esse foi o meu vídeo de hoje Desse ratatouille Que maravilhoso Pra vocês comerem Com o que vocês tiverem vontade Isso é pra quem faz low carb Pra quem não faz low carb Porque legumes é sempre bom Obrigada gente Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau